No Rio de Janeiro, 11h25. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 7 de agosto de 2018. E neste mesmo dia, em 1879, a 139 anos, foi registrada a maior precipitação de neve no Brasil, quando a cidade gaúcha de Vacária ficou coberta sob dois metros de gelo. E neste mesmo dia, em 2006, há 12 anos, era sancionada a lei que combate a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Programa Ambulante Legal vai começar por três bairros na cidade do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense ganha outro campus da UFRJ. Ministra Rosa Weber indefere pedido para fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela. Novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio pode ser apresentado este ano. Ivan Duque assume presidência da Colômbia nesta terça-feira. Sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã entram em vigor. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira, as novas regras sobre a conservação de vans que tenham autorização para fazer o transporte público. As vans vão precisar ter vida útil de até 10 anos, desde que bem conservadas. Os motoristas também devem disponibilizar aos passageiros veículos que possuem higiene e conforto. Antes do decreto, não existia um prazo de vida útil para os veículos que faziam transporte alternativo. O empreendimento do Parque Olímpico, que custou mais de R$ 2 bilhões em investimentos privados e federais para ser erguido, sofre para ser financeiramente viável. Em 2017, o aluguel do espaço para eventos e outras atividades só gerou 2,3% do seu custo de manutenção anual. Foram gastos R$ 55 milhões para a conservação do parque, mas a receita originária dele resultou em apenas R$ 1,3 milhão. Diante do quadro de falência, as autoridades responsáveis pela manutenção das instalações correm contra o tempo, para os custos serem sustentáveis. O Parque Olímpico é todo dividido entre diferentes proprietários. Os bairros de Copacabana e Leme, na Zona Sul, e Meier, na Zona Norte, vão ser os primeiros a receber o programa Ambulante Legal, que coordena o comércio ambulante autorizado e cria mecanismos de fiscalização e identificação com o uso obrigatório do cartão. De acordo com o decreto, os vendedores que já possuem licença para comércio ambulante devem atualizar os dados cadastrais junto à Secretaria de Fazenda dentro de 30 dias. A implantação do programa será feita de forma progressiva, no prazo de até 18 meses. Entre as regras do programa está que a mercadoria posta à venda deve ter a sua origem comprovada por documento fiscal, sob pena de apreensão. E foi inaugurado o campus Professor Geraldo Cidade da UFRJ em Duque de Caxias nesta segunda-feira. Com cerca de 12 milhões de reais em investimentos somente nos laboratórios, a unidade vai oferecer cursos de biofísica, biotecnologia, nanotecnologia, engenharia física e ciências farmacêuticas, com ênfase em biofármacos, o primeiro curso dessa área no país. Mas, na parte de trás do terreno de 140 mil metros quadrados, estruturas que chegaram a ser erguidas em gestões anteriores estão abandonadas. E a obra começou em 2007 e foi custeada pela Petrobras no valor de 39 milhões de reais. E com a inauguração, a expectativa é que a universidade leve benefícios para a comunidade do entorno. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Nesta quarta-feira, o projeto Música no Museu recebe o recital Voz e Piano com Yuri Guerra e Regina Lacerda, no Centro Cultural Banco do Brasil. Eles apresentam áreas de óperas de grandes autores. O projeto tem o objetivo de estimular a música de concerto e a formação de plateias, sendo realizado em diversos museus e centros culturais da cidade. O show acontece ao meio-dia e meia e tem entrada gratuita. O CCBB fica na rua 1º de março, nº 66, no centro. A Biblioteca Popular Municipal Marques Rebelo, na Tijuca, promove nesta quarta-feira, a partir das 2 da tarde, uma nova edição da Oficina de Recriação da Memória. Voltada a idosos, a atividade inclui palestras e jogos educativos que ajudam na memorização dos participantes. Com entrada gratuita, a oficina é coordenada pela professora Elcine Narazaki. Além da oficina, o local também oferece empréstimo e consulta de livros, gratuito ao longo da semana. Mais informações pelo telefone 22040752. A biblioteca fica na rua Guapeni, nº 61, perto da Praça Sans Pena. A Galeria Aliança Francesa, em Botafogo, está com a exposição Mesopotâmia no Brasil, em cartaz. A mostra é um percurso fotográfico e poético, com imagens feitas por Edouard Boe, no Iraque, entre 2012 e 2013. Inédita, a série se organiza entre as questões territoriais do país e a observação do cotidiano de seus habitantes. A galeria fica na rua Muniz Barreto, nº 746, e funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, de 10 da manhã ao meio-dia. Todos os sábados, às 7 da noite, o ilusionista Andréli se apresenta nos palcos do Teatro Fashion Mall. O espetáculo Nada na Manga oferece uma viagem pelo extraordinário mundo do ilusionismo, com muita diversão, sensibilidade, surpresa, ritmo e emoção, em uma aventura cheia de ilusões. O teatro fica na Estrada da Gávea, nº 899, em São Corrado. E o ingresso custa R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. Essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 92%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Agora, na Ilha do Governador, 19 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Há uma semana de completar quatro anos do acidente aéreo que vitimou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a morte do político pernambucano. O relatório final sobre o caso foi apresentado pela Polícia Federal à família do ex-governador de Pernambuco, e será apresentado nesta terça-feira à família do piloto Marcos Martins, que comandava a aeronave no momento do acidente. Somente após a apresentação do relatório à família do piloto, as informações sobre isso serão divulgadas publicamente. Foi o que informou a assessoria de imprensa. Eduardo Campos morreu em 13 de agosto de 2014, na queda de um jatinho, na cidade de Santos, litoral sul de São Paulo. E o Banco Central informou que os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em R$ 3,740 milhões em julho. Ao todo, o saldo da poupança passou de R$ 749 milhões em junho para R$ 755,6 milhões no mês passado. Esse resultado divulgado nesta terça representa o maior resultado para o mês de julho dos últimos quatro anos, já que em julho de 2014, os depósitos superaram os saques em R$ 4,2 milhões. Se considerados os resultados dos sete primeiros meses deste ano, os depósitos na poupança superaram os saques em R$ 11,9 bilhões. O melhor resultado desde 2014. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido formulado pelo governo de Roraima para fechamento da fronteira do Estado com a Venezuela. Na decisão, a ministra ainda manda oficiar o juiz da primeira vara federal de Roraima, Hélder Girão Barreto, que havia decidido no sentido contrário, atendendo ao pedido de fechamento feito pelo governo estadual. Na sentença, Rosa Weber diz que, além da ausência dos pressupostos legais para emissão de liminar, o pedido do governo de Roraima é contrário também aos fundamentos da Constituição Federal, às leis brasileiras e aos tratados ratificados pelo Brasil. Um novo modelo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pode ser apresentado ainda este ano. A estimativa foi divulgada pelo ministro da Educação, Rocieli Soares. No entanto, o formato vai depender da aprovação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação. E as mudanças devem começar a ser aplicadas apenas após 2020. Segundo o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais estuda atualmente como será a nova avaliação. A mudança vai ser feita a partir da Base Nacional Curricular, que define o conteúdo mínimo que deverá ser ensinado em todas as escolas do Brasil. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, um grupo de estudantes japoneses do Ensino Médio produziu uma experiência em realidade aumentada que mostra o antes e o depois da queda da bomba atômica de Hiroshima, lançada para oferecer uma experiência realista, recriando a paisagem e os sons da cidade para manter viva a memória histórica. Para desenvolver a experiência, os estudantes não só recolheram e analisaram documentos como fotografias, mas também entrevistaram sobreviventes. Cada vez mais o número de donas do lar que se tornam influenciadoras nas redes sociais. Elas compartilham suas experiências, abrem portas de suas casas para quem quiser acompanhar pelo mundo digital sobre suas rotinas. Essa mudança de perfil de dona de casa acaba ajudando a combater o preconceito contra a função. Dentro dos perfis domésticos, é possível conferir dicas de como manter os cômodos limpos e escolher os produtos de limpeza e eletrodomésticos. Já a rede social Facebook divulgou a lista que consta todos os nomes das páginas deletadas no Brasil por conta de fake news. A lista foi divulgada nesta segunda-feira. Ao todo, 196 páginas e 87 perfis foram excluídos no fim de julho. A respectiva listagem foi originalmente enviada ao Ministério Público Federal em Goiás, que havia pedido esse detalhamento junto com uma justificativa para todas as exclusões. De acordo com o Facebook, várias de suas regras foram quebradas pelas contas excluídas, entre elas, sutilizar contas com nomes falsos, enganar as pessoas sobre a origem do conteúdo, enganar as pessoas na tentativa de incentivar compartilhamentos, curtidas ou cliques. E para terminar, um estudo feito pela Universidade Nacional da Austrália, liderada por Will Steffen, indica que o planeta Terra corre o risco de cair em um estado estufa irreversível devido ao aquecimento global. Por conta desse fenômeno, alguns lugares podem se tornar até inabitáveis. A pesquisa ainda adverte que a situação pode resultar em temperaturas a 0,5 graus, acima da era pré-industrial, e que o aumento do nível do mar suba a longo prazo entre 10 a 60 metros. Atualmente, a temperatura média global é pouco mais de 1 grau superior ao da era pré-industrial, e aumenta 0,17 graus a cada década. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 3,7067 para a compra e R$ 3,7086 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3004 para a compra e R$ 4,3039 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 954. Inflação de julho medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51% e a Bovespa opera em alta, de 0,72%. O incêndio que as autoridades denominam Mendocino Complex, que atinge o estado norte-americano da Califórnia, tornou-se o maior da história moderna do estado, após queimar mais de 283 mil hectares na noite de segunda-feira. Neste incêndio, sete pessoas foram vitimadas e milhares tiveram que deixar suas casas. Em seu último boletim, o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios explicou que um sistema de alta pressão trouxe um clima mais quente, seco e fortes ventos à região, o que contribuiu para que as chamas se alastrassem mais rapidamente. Os bombeiros só conseguiram conter 30% do incêndio, que tem dois focos. As autoridades esperam apagar totalmente as chamas na próxima semana. E os apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniram no centro de Caracas, nesta segunda-feira, para defendê-lo, depois de ataques de drones que o governo classificou como uma tentativa de assassinato. No entanto, o líder socialista surpreendeu a multidão ao não comparecer ao evento. E com aprovação de 25%, Maduro conclamou os apoiadores do governo a se unirem diante do que descreveu como um complô da direita, liderados pelo governo colombiano e por exilados nos Estados Unidos. O governo venezuelano disse que suspeitos lançaram duas aeronaves de controle remoto repletas de explosivos sobre um evento a céu aberto que Maduro realizava no centro de Caracas, para comemorar a criação da Guarda Nacional no sábado. Falando em Colômbia, o presidente Ivan Duque assume nesta terça-feira o seu mandato de quatro anos como presidente do país. A posse acontece em meio a uma série de desafios que terá de enfrentar. O ir-senador sucede a Juan Manuel Santos, que depois de oito anos de mandato, deixa o país em uma difícil transição para a reconciliação com a já guerrilha da Farc. Com uma efêmera carreira política, Duque foi o escolhido do ex-presidente Álvaro Uribe em 2002-2010 para recuperar o poder da direita contrária ao acordo de paz com as forças guerrilheiras. Uribe vai liderar a bancada governista, que será a maioria no Congresso, depois de ser o senador mais votado nas legislativas de março. E as novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã entraram em vigor nesta terça-feira. E o presidente norte-americano Donald Trump disse que qualquer empresa que fizer negócios com o Teheran não poderá fazer negócios com os Estados Unidos. O Irã rejeitou uma oferta de conversas de última hora do governo Trump, dizendo que não poderia negociar depois que Washington abandonou um acordo internacional de 2015 que suspendia sanções contra Teheran em troca de reduções em seu programa nuclear. Os países europeus prometeram tentar atenuar o impacto das novas sanções norte-americanas para convencer Teheran a continuar a cumprir os termos desse acordo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. Giro de Repórteres Inscrições para a Jornada Maria da Penha terminam na terça-feira. E o repórter Stony Júnior tem mais informações. Os participantes da 12ª Jornada Maria da Penha terão mais tempo para confirmar presença no evento que ocorrerá nos dias 9 e 10 de agosto na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. As inscrições foram prorrogadas até terça-feira, dia 7. As Jornadas Maria da Penha foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça para debater o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006 no país. O evento é voltado aos profissionais do sistema de justiça, que trabalham direto ou indiretamente nos casos ou processos de violência doméstica. As senhas para inscrição foram encaminhadas aos magistrados, promotores, delegados, defensores e servidores convidados. Este ano o encontro terá como tema central a importância da sensibilização e capacitação na investigação e julgamento dos casos de feminicídio no sistema de justiça. Estão previstas ainda palestras, apresentações de experiências de sucesso e debates entre os participantes. Haverá oficinas ministradas por magistrados especializados no tema e facilitadas por formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, EFAM. Sensibilizar as instituições e a sociedade é considerada uma ação fundamental para combater a impunidade penal e promover as políticas de prevenção à violência contra a mulher. Ao fim da jornada, os participantes aprovarão uma carta de intenções com propostas de ação para subsidiar a implementação da política judiciária nacional de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres e para assegurar a aplicação das diretrizes nacionais sobre feminicídio. O documento ratifica as discussões e decisões tomadas durante o encontro. Com informações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reportagem Storne Júnior. Confederação Nacional da Indústria lança propostas para facilitar processos e aumentar também exportações do agronegócio. Mais informações com o repórter Rafael Costa. De olho na competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, a Confederação Nacional da Indústria elaborou em parceria com federações e associações um estudo que identifica pelo menos 20 barreiras comerciais que dificultam as exportações do Brasil. A CNI espera ainda que o panorama ajude no desenvolvimento de medidas para que essas barreiras sejam derrubadas. Os impedimentos abrangem desde o açúcar até carnes e suco de laranja. As proteínas de origem animal, por exemplo, sofrem com embargos sanitários impostos principalmente pela União Europeia. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, detalha a dificuldade que as carnes brasileiras enfrentam para chegar aos países do bloco europeu e relata restrições impostas a produtos nacionais. A União Europeia agora fez um relatório colocando, por exemplo, sobre os problemas que o Brasil tem aí com a salmonela. São dois tipos únicos que comprometem a saúde humana. Nós não temos nenhum deles. Temos as outras variedades que são 2.500 e que eles têm e simplesmente pelo simples aquecimento do produto desaparece. Eles têm e eles não praticam as cobras do Brasil. O presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Alexandre Lima, lembra que os Estados Unidos também impõem barreiras ao produto produzido no Brasil. Ele também critica a falta de incentivos dados aos produtores locais para exportação e cita outros pontos que dificultam a competição com o mercado internacional. Em contrapartida, há aqueles países que taxam nosso açúcar para proteger os seus nichos produtivos, tanto na Europa, através do açúcar de beterraba, que faz uma taxação muito alta com relação ao açúcar para entrar lá, como nos Estados Unidos, que só entra também através de cotas. Entre as propostas apresentadas pela CNI está a criação de um portal único de comércio exterior, que ampliaria o fluxo comercial com os outros países. Barreiras internas também estão no alvo da análise que quer resolver questões como os custos e o tempo que as exportações e importações levam no país. Reportagem Rafael Costa Caderneta de poupança tem saldo positivo pelo quinto mês consecutivo. E a repórter Clara Sassi tem mais detalhes. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira os dados da caderneta de poupança referentes ao mês de julho. O resultado mostrou que os depósitos superaram em 3,7 bilhões os saques no mês passado. O dado é o maior para julho nos últimos quatro anos. O saldo total da poupança passou de 749 bilhões em junho para 755 bilhões em julho. Esse é o quinto mês consecutivo de saldo positivo na caderneta, melhor resultado desde 2014. Apenas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, os saques foram maiores do que os depósitos. No resultado final do primeiro semestre deste ano, os depósitos na poupança superaram os saques em pouco mais de 11 bilhões, alcançando também o melhor resultado desde 2014. A correção da poupança está em 4,55% ao ano, mais taxa referencial, o que equivale a 70% da taxa Selic, taxa básica de juros. Reportagem Clara Sassi. Ministério da Educação divulga o resultado do PFIES. Mais detalhes com a repórter Andressa Ribeiro. O Ministério da Educação divulga o resultado do PFIES. Modalidade de financiamento do novo FIES, operada por bancos que atendem a candidatos com renda per capita entre 3 e 5 salários mínimos. O resultado está disponível na página do programa. O novo FIES possui diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Além do PFIES, que permite esse financiamento diferenciado para candidatos que possuem renda entre 3 e 5 salários mínimos, também está disponível o FIES na modalidade clássica, que atende a candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, os candidatos selecionados devem comprovar as informações da inscrição na instituição escolhida. É importante lembrar que não é possível mudar de uma modalidade para outra ao longo do período de financiamento. Para conferir o resultado completo, acesse www.fies.mec.gov.br. Reportagem Andressa Ribeiro. Rio Esportivo. Olá, Adriano Diz e Mirosmar Salles. Flamengo vai ter desfalque importante para o primeiro jogo da Libertadores. Contem tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares é um dos grandes jogadores revelados pelo Flamengo. Bom dia, antes de tudo, bom dia para você, Claudio. Bom dia, Mirosmar. Bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos. Vamos falar desse desfalque do Flamengo na Libertadores? Sim, o Lucas Paquetari vai ficar lá de fora acompanhando a torcida pelos seus companheiros, já que ele tomou o segundo cartão amarelo naquele empate sem gols com o River Plate lá na Argentina, na última partida da segunda fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo vai ser esse jogador importantíssimo para o confronto de amanhã às 9h45 da noite contra o Cruzeiro no Maracanã. Esse jogo que abre a participação do Flamengo nas oitavas da competição. Essa já é a terceira vez que ele fica do lado de fora. Ele sempre participou do time do Flamengo. Ele ficou de fora no jogo contra a Chapecoense, mas por questões técnicas. E também foi suspenso no jogo contra o Paraná Clube. E ele vai ficar de fora. Ele é um dos principais jogadores da equipe rubro-negra. Para você ter uma ideia, Mirosmar, ele participou de 26% dos 63 gols do Flamengo nessa temporada. Marcou 7 gols e deu 10 assistências. Olha a diferença que o Flamengo vai ter um desfalque que o Flamengo vai ter no jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Para você ter uma ideia, tem aquele game que o pessoal fica escalando os times, monta com os jogadores de todas as equipes do campeonato. Ele sempre é o mais escalado do Flamengo, desde que começou o campeonato brasileiro. E ele é uma peça fundamental, porque ele sabe jogar no meio, sabe jogar no ataque, sabe ser volante e tal. Ele é polivalente. Vai ser uma perda e tanto, ainda mais num jogo tão importante para o Flamengo como esse. Sim, o Flamengo é um dos jogadores versátiles, podemos dizer assim. Ele que atua em todas as funções. E é um jogador que o futebol europeu pede. Tanto é que os torcedores rubro-negros acreditam que não devem estar iludidos. Porque durante muito tempo, ele não vai ficar aqui no Brasil durante muito tempo. Deve acabar o brasileiro e depois meter o pé. Tudo indica que sim, já existem possibilidades de propostas de diversas equipes. Falam-se do Chelsea na Inglaterra. Ele tem até uma característica do futebol inglês. Ele atua bastante com essa função. Acho que ele se encaixaria muito bem lá e ia crescer muito, futebolisticamente falando, atuando no futebol inglês. O Ronaldinho Gaúcho já indicou ele para o Milan. Só que o Milan hoje em dia não tem aquela bala financeira. Não tem esse jeito. Então, tem a bala financeira. Tem a bala financeira, mas não vai poder participar das competições europeias. Então, como o jogador vai sair daqui para o Milan... Na verdade, foi rebogado. Ele vai disputar a Liga Europa. Ah, vai disputar? Mudou essa situação? Então, ele deve... Conseguiu uma vitória na Justiça, vai jogar a Liga Europa. Então, o Milan, assim como a Inter de Milão, agora tem um grupo de investidores também. E o Milan está investindo bastante também em jogadores brasileiros. E o Lucas Paquetá é um dos nomes que vinham bem a calhar no futebol europeu. É um jogador típico. Correto. Ele é perfeito para o futebol europeu. E continuando ainda no Flamengo, mas mudando de outro assunto, falando do Guerreiro. O Guerreiro tem uma novela bem interessante. Já está na reta final do contrato dele com o Flamengo. Nem a diretoria, nem o atacante peruano avançaram. Exatamente, menos de uma semana. Avançaram na questão da negociação. Informações dão conta de que o Flamengo ofereceu um salário... Contrato de um ano e meio, mas uma redução do salário dele. Não foi específico na questão qual seria esse valor. Ele ganhava 900 mil nesse contrato atual. E o Guerreiro quer a manutenção do salário. E, além disso, ele quer receber aquele período que ele ficou sem jogar com a cabeça do Flamengo. Em virtude da suspensão aplicada pela FIFA, ainda por conta das questões envolvendo a seleção peruana. Que todo mundo sabe de cor. E o Flamengo... Eu acho que se o Flamengo renovar com o atacante peruano, é até um contrato de risco. Lembrando que ele tem 34 anos. Para que renovar por um ano e meio? E com salário... Mantendo 900 mil, que foi o Flamengo para um cara de 34 anos... E consegue pegar com esse dinheiro dois jogadores mais jovens e formar um elenco mais competitivo. E outra... Ele acabou sendo pego no doping pela seleção peruana. Não foi pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Ele está isento nessa parte. E a questão fundamental é o seguinte. Se é eliminar que o permitiu participar dos Jogos da Copa do Mundo cair. E ele tem que cumprir a suspensão com o contrato assinado. Tem que levar isso em consideração. O Flamengo é que leva o prejuízo. É, o Flamengo fica em prejuízo mais uma vez. Então o Flamengo tem essa novela que tem que ser resolvida ao longo dessa semana. Não é íntegro esse contrato. Tudo em caminho para a rescisão. Tanto é que já existem propostas do Inter, do Santos. É um contrato, uma proposta de renovação que foi feita para não ser renovado, né? Pois é. Ouça eu falar do Fluminense. O Fluminense que volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro já no próximo segunda-feira diante do Internacional. Mas aquela novela chata envolvendo o Gustavo Scarpa estar de volta. Outra novela. Volta a novela chata essa, hein? Pois é. O capítulo da vez dá a entender que o Fluminense conseguiu uma liminar que permite arrestar 200 mil do Palmeiras em relação ainda à venda por parte do Gustavo Scarpa, que o Fluminense alega ter o direito a receber. Mas é importante lembrar que o Fluminense, o Gustavo Scarpa recidiu com o Fluminense por questões contratuais. Ele vem lutando isso na justiça, conseguiu essa vitória. Tanto é que está vestindo as coisas do Palmeiras. A VCP continua atuando por lá, mas o Fluminense ainda quer receber por parte da venda dele porque acredita ter o direito da multa recisória, mas lembra que o Fluminense não estava pagando o jogador. Isso é importante lembrar de destacar. Todo mundo está sempre perdendo nessa, porque o Gustavo Scarpa, quando estava começando a jogar pra valer no Palmeiras de verdade, estava brilhando, fazendo gols, teve que se ausentar da equipe porque foi proibido pela justiça, que estava mandando retornar o Fluminense. Aí ele volta agora, depois de quase seis meses parado lá no Palmeiras, a jogar. Aí manda de novo, de volta pro Fluminense o contrato. Então tá uma, como fala, fica tipo uma bolinha de ping-pong. Vai pra lá, vai pra cá e não se resolve nada. E detalhe, o Fluminense estava devendo o salário dele. Resolveu pagar depois que ele quis recidir o contrato. Exatamente. Além dessa dor de cabeça, o técnico Marcelo Oliveira ganhou mais um, né? Que informações dão conta de que o exame do Sornosa apontou apenas um endema na corte esquerda. Mas ainda assim, ele pode ser dúvida pro jogo contra o Internacional na próxima segunda-feira. Ele que vem sendo um dos destaques. Foi um dos destaques do time na vitória sobre o defensor, com aquele belo gol olímpico. E também foi um dos grandes nomes do Fluminense, no meu ponto de vista, no empate diante do Bahia. Então o Fluminense pode perder mais um jogador pro departamento médico. É a vida do Fluminense do ano todo, né? Vai perdendo peças, aí tem que se remontar pra continuar jogando. Porque volta e meia uma peça fundamental se machuca, aí bota o menino da base pra segurar o galho enquanto não volta o experiente. Pois é. E vamos só falar, a gente falou do Flamengo, né? Que joga amanhã pela Libertadores. As oitavas de final que começam no dia de hoje, começa com um belo jogo. Começa com o Cerro Cotei. A equipe do Grêmio encarando a equipe do Estudiantes da Argentina. O campeão da América e o São da Argentina. O jogo vai ser lá na Ciudad de La Plata, às 9h45. O Grêmio que se passar, pega o vencedor do confronto do Atlético Tucumã e o Atlético Nacional. Esse confronto tem sete Libertadores. São quatro do Estudiantes, quanto a três do Grêmio. Sim, espera. Acredito que o Grêmio deve passar com tranquilidade pro Estudiantes. Não na Argentina, mas... É, a questão da... Muita gente fala, mas o Estudiantes dos últimos anos vem decepcionando bastante. A gente remete muito ao Estudiantes do Verão. Passou no grupo em primeiro lugar aqui, tinha eles. Exato. Então vamos aguardar. E quem também entra em campo na noite de hoje é o Santos, que enfrenta o Independiente, lá no Avala Neida, às 9h45 da noite. O campeão da Sul-Americana, a equipe do Independiente. O Santos, que tem todo esse processo de reformulação de junho pra cá, com a chegada do Cuca. Outros nomes chegaram também, como o Brian Luiz. O Romestre de um grande jogo também, outro Brasil e Argentina. Esse confronto vai reaquecer os 1h60, porque o Independiente é o maior campeão da Libertadores, com sete títulos, e enfrentou bastante o Santos de Pelé. Teve embates lendários entre eles na década de 60. Agora voltou na ciclozada depois de mais de 50 anos. Sim, e os outros brasileiros que entram em campo, entram só amanhã. Flávio do Flamengo Cruzeiro, o Corinthians vai até o Chile enfrentar o Colo-a-Colo, e o Palmeiras vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Portênio. Esses e outros assuntos a gente comenta amanhã, certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Programa Ambulante Legal vai começar por três bairros na cidade do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense ganha outro campus da UFRJ. Ministra Rosa Weber, indefere pedido para fechar fronteira do Brasil com a Venezuela. Novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio pode ser apresentado este ano. Ivan Duque assume presidência da Colômbia nesta terça-feira. Sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã entram em vigor. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Storne Júnior. Rafael Costa. Clara Sassi. Andressa Ribeiro. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. Ijade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Analisando os Fatos, com a apresentação de Eduardo Araújo.